Pai, eu me afastei de ti E não percebi a distância que fiquei Para alimentar minhas paixões Eu tive fome de ti E em meio ao caos Lembrei-me do amor Que tu tens por mim Um amor real Incondicional Então decidi voltar Então decidi voltar E ser dançador E ser animador E ser protegido Na casa do meu pai E ser constrangido Com flecha de li Eu quero estar Onde eu nunca deveria ter Saído Da casa do meu pai Me apoiar Seu filho sou Seu filho sou Estava morto Eu trouxe a vida Estava perdido Seu filho sou Seu filho sou Seu filho sou Seu filho sou E ser caçador E ser amado E ser amado E ser protegido Na casa do meu pai E ser constrangido E ser constrangido Com flecha de li Seu filho sou Eu quero estar Estava perdido Estava perdido Estava perdido E ele me achou E ele me achou Propou-me às vestidas E me apoiar Seu filho sou 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 E ser abraçador E ser abraçador E ser amado E ser amado E ser protegido E ser protegido Na casa do meu pai E ser constrangido E ser constrangido Com flecha de li Eu quero estar Onde eu nunca Preferia ter Saído Da casa do meu pai Não deveria ter saído Perre THIS 2 3 2 4 3 5 6 6 7 6 6